Muito bem a todos que nos acompanham, hoje na nossa entrevista nós vamos conversar com o vice-prefeito do município de Pareci Novo, Fábio Schneider, e também a secretária de turismo e desporto, Júlia Braga, município de Pareci Novo que está completando 31 anos de emancipação, com uma grande história e com certeza uma grande programação também para celebrar esta importante data. Primeiramente, cumprimentá-los, Fábio, tudo bem? Júlia, tudo bem? Olá! Olá, tudo bem, ouvintes? Olá, tudo bem, ouvintes? Vamos lá então, né? Vamos começar. É um prazer estar aqui com você, que passa? Exatamente, a gente vai começar então a nossa entrevista, Fábio, justamente para a gente contextualizar, né? O município de Pareci Novo, completando 31 anos, e sempre é bom celebrar com a população, né? E sempre tem atividades alusivas a essa data, né? Com certeza o município de Pareci Novo é um município pujante, crescente, que vem crescendo muito na nossa região, e com certeza as atividades, elas engrandecem ainda mais os 31 anos do município. Ah, sim, com certeza. Então, nesse dia 20 de março, na segunda-feira, nós completamos 31 anos de emancipação, e nesses 31 anos, com certeza, o município cresceu muito, deu a oportunidade de poder atender melhor o público. É um município pequeno, nós temos hoje, de extensão, 57,3 quilômetros quadrados, mas as nossas culturas favorecem, porque as famílias conseguem sobreviver em cima de áreas pequenas. Então, hoje, no estado, nós somos reconhecidos como capital das flores, então, hoje, o município é o maior produtor de flores e mudas do estado. Nós somos muito fortes na parte citrícola, produção de mudas, de fruta. Na questão da bergamota, até no passado, saíram matérias que, para esse novo, é o segundo maior produtor de bergamotas do estado. Nós temos outras culturas, packing houses, comércio de frutas, a administração até está dando uma atenção. Nessa administração, agora, estamos dando uma atenção melhor às empresas, porque faz parte também, gera emprego, merlenda, né? A agricultura está mudando a atenção especial também, e a nossa população, ela merece, porque é um povo que trabalha. Eles começam da manhã cedo, isso é até de noite, é sábado, é domingo, eles não têm medo do tempo. Então, a população toda, em geral, ela é muito trabalhadeira, e a gente vê, assim, a cada ano que passa, que o município está crescendo. Com certeza. E a gente vai falar agora, então, sobre a questão da programação de aniversário do município, que tem atividades, todos os anos são realizadas atividades, claro, a gente teve período ali da pandemia, mas sempre a gente divulga aqui as ações que o município faz para celebrar o seu aniversário. Nesse ano não é diferente, Júlia, então, as atividades, elas contam com Feira do Livro, e vão prosseguindo nos outros dias, né? O que a gente pode contextualizar a respeito? Isso aí. A gente, então, inicia a nossa programação de 31 anos de emancipação de Paris Novo, já no dia 16 de março, com o lançamento da biografia Rastros do Tempo, de uma escritora do nosso município, a senhora Hanides Strath. Então, à noite, na casa do produtor, nós já teremos o lançamento com sessão de autógrafos, emendando ali, na sexta-feira, às 9 horas, a abertura oficial, também, na Feira do Livro, acontecem os nossos eventos todos na Praça dos Imigrantes, junto à Rua Coberta Oregino José Francisco. Teremos também Sessão Mágica Polenta Show, é uma parceria que a Secretaria da Educação do município tem com o SESC, SESC de Montenegro. Visitação à feira, expositores, teremos à tarde também a sessão Mágica Polenta Show, à noite, voz e violão com membros da Orquestra Municipal, com o nosso regente, Adriano Kral. Para finalizar, então, na sexta-feira, temos o escritor Pedro Guerra, também, que estará presente na Feira do Livro. Aí, lá no sábado, a gente continua com a Feira do Livro. Em conjunto, temos o nosso tradicional passeio ciclístico, que há muitos anos vem encantando e alegrando as nossas crianças da rede de ensino. Este ano é um ano especial, nós temos a Citrus Flor, a oitava Citrus Flor. Então, como tema do passeio ciclístico, para as crianças da rede de ensino, foi a Citrus Flor. Então, qual é a ideia do passeio ciclístico? As crianças enfeitam suas bicicletas. É realizado um passeio dentro do município, aqui na quadra que vai pela prefeitura e toda a rua coberta ali. Então, a gente classifica por categorias de idade. As crianças já podem se inscrever nas suas escolas com as professoras. Ali, finalizamos, então, o passeio ciclístico com a premiação, que será a bicicleta, a bicicleta mais enfeitada para receber como prêmio uma bicicleta. Teremos três categorias e, além disso, iremos sortear uma bicicleta com todos os integrantes do passeio, né? Então, todos terão a oportunidade de estar concorrendo a essa bicicleta. Finalizando às 10 horas, teremos a apresentação do grupo de danças Destaque, que é aqui do município, Destaque Estúdio de Danças, às 10h30 da manhã. E finalizamos a Feira do Livro, então, às 11h da manhã. No período da tarde, no sábado, teremos o tradicional torneio de emancipação aqui no nosso estádio municipal. Este ano, Futebol 7. Nós temos seis sociedades no município, então, todos terão times. Serão categoria Força Livre e Veterano. Iniciaremos às 14h, mas, como o nosso estádio tem iluminação, nós iremos noite adentro com os jogos, né? Além disso, às 18h, com a missa da Igreja Matriz, teremos a apresentação do coral municipal de Paris Novo. Teremos uma missa festiva, então, em comemoração aos 31 anos. Finalizando, então, no sábado, será a missa e também os jogos no estádio, né? No dia 19, que é no domingo, nós temos, então, a final desse torneio de emancipação, também iniciando às 14h, no estádio municipal. No domingo, quem irá abrir os jogos será a Escolinha de Futebol Infantil do município, seguindo com a disputa ali para ver quem vai ser os vencedores do tradicional torneio, né? Depois, a gente volta para a Rua Coberta com apresentações artísticas e culturais. O CTG Charla Galponeira fará sua apresentação. O Grupo de Danças Alemãs também fará sua apresentação. E o famoso baile de comemoração ao aniversário do município, que vai iniciar, então, às 18h. Este ano, nós temos o Flor da Serra e, também, como nós não tivemos um show pirotécnico de fogos no final de ano, este ano nós traremos, então, um show de fogos no final da noite aqui na Praça Municipal também. Tá certo, né? Uma grande programação. Fábio, no começo da entrevista, o senhor comentou sobre o município de Pareci Novo, né? Que é destaque no setor primário, na produção primária. A gente tem um município que tem isso muito forte, que tem uma população, como o senhor comentou, que trabalha bastante, né? Como é que a administração de Pareci Novo está se planejando agora há 31 anos, né? Como é que estão todas essas questões? Como é que o município vem se preparando para o futuro? Olha, como você colocou aí, a nossa arrecadação, hoje, em números exatos, ela é 73% da nossa arrecadação na agricultura. Então, como eu já coloquei antes, nós viemos até investindo um pouco mais, tanto no setor da agricultura, dando uma atenção a mais, não só na agricultura, antes eu citei ali da questão de cítricos e mudas e flores, mas nós também temos o pessoal dos integrados, então a gente continua investindo em vários setores da agricultura, na parte das empresas também, porque a gente quer que melhore cada vez mais as condições dos moradores e, com isso, aumenta a arrecadação, nós também podemos cada vez investir mais no município e para os nossos munícipes. E, Júlia, a senhora aqui é da Secretaria de Turismo e Desporto, né? O turismo é um setor que vem crescendo muito na nossa região, né? Como é que o município, ele está inserido nesse contexto? Então, o nosso município, ele já faz parte do Cadastor, né? Já está vinculado ao mapa do turismo brasileiro. Este ano, então, mudanças de governo, estamos esperando tudo se encaixar para ver o que a gente consegue. Nós temos no nosso município o seminário São José, é um seminário jesuítico, então teremos que arrecadar muitos fundos ainda para conseguir colocar ele em dia, para poder ser aproveitado. É um ponto turístico a nível regional, tem muita história lá dentro, são mais de 5 mil metros quadrados. O município, então, está investindo em projetos, inclusive culturais e turísticos, que envolvem ali no seminário. Nós temos empresas parceiras também, principalmente do turismo rural, que hoje vem crescendo muito. Então, estamos sempre disponível para todos que queiram investir, principalmente no turismo, né? Este ano com a Citrus Flor também, recebendo diversos turistas de diversas cidades da região, estamos sempre à disposição para sempre melhorar o turismo do nosso Vale da Felicidade. Com certeza. E, Fábio, para finalizar, qual é a mensagem do senhor como vice-prefeito, representando a administração municipal nessa entrevista, né? Qual é a mensagem que o senhor deixa para os moradores de Pareci Novo e também para todos da região que acompanham a programação da Vale Feliz sobre o município de Pareci Novo? Fique à vontade, por favor. Eu vou aproveitar a oportunidade e parabenizar a Júlia pelo belo trabalho que ela está fazendo, tanto nos eventos quanto no turismo, porque o nosso turismo é ligado diretamente à agricultura, né? Então, a administração em si faz um trabalho conjunto. E aproveitar e deixar um convite a todos os nossos munícipes e demais convites que estão ouvindo para que venham, neste fim de semana, nos nossos eventos, que tema basta, programação que a secretária acabou de colocar aí, de quinta até domingo. E fora dessa programação dos 31 anos, serão sempre bem-vindos via município. Hoje nós temos muitos pontos atrativos, a área de turismo está crescendo, questão de produtores. Então, aproveitem a nossa programação do final de semana dos 31 anos e no demais serão sempre muito bem-vindos. Está certo, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho realizado e sucesso e contem sempre com a Rádio Vale Feliz. Muito obrigado. Nós agradecemos aí pela oportunidade, pelo espaço da Vale Feliz, para poder estar divulgando aí nossa programação do final de semana dos 31 anos. Obrigada a todos e esperamos todos o nosso final de semana. Ok, então na nossa entrevista nós conversamos com o vice-prefeito do município de Parici Novo, Fábio Schneider, e também com a secretária de Turismo e Desporto, Júlia Braga, na nossa entrevista. Vale Feliz FM Fábio Schneider